Acabou! Sim, acabou! Acaba hoje a gestão de Augusto Aras frente à Procuradoria-Geral da República. Ele, que tem uma passagem de quatro anos frente a este importante órgão da institucionalidade brasileira, comandar o Ministério Público Federal, e ele, ao longo de seus quatro anos de sugestão, passou por pontos, por momentos, muito delicados da história recente do Brasil, nos quais ele teve, ora, comportamento deplorável, ora, comportamento omisso, ora, comportamento de bastante coragem e altivez. Sim, a situação é complexa, como a vida é complexa. E quem quer maniqueísmo, quem quer luta do bem contra o mal, é melhor procurar filme babaca de herói, porque a realidade, a política não é assim. Augusto Aras, enquanto agente político, tem pontos, sim, questionáveis, pontos deploráveis e pontos de aplauso. Assim é a vida adulta, acomode-se, acostume-se. É desse jeito, é desse jeito que a coisa, a vida adulta, acomode-se não, usei uma palavra errada. Entenda, compreenda, é a forma mais correta de falar sobre a vida adulta. E Augusto Aras, ele tem toda essa complexidade, ele traz essa complexidade consigo. Ao longo da sua gestão, por exemplo, o ponto que eu considero mais deplorável, um adjetivo forte que eu usei, foi na condução da pandemia. Naquele momento, a gente sabe de todos os esforços empreendidos pelo então presidente Jair Bolsonaro para sabotar as medidas tomadas pelos governadores e pelos prefeitos. A gente sabe que a vacinação no Brasil só andou depois que João Dória, de forma muito corajosa, conseguiu, por meio do Estado de São Paulo, iniciar esse processo. Jair Bolsonaro, para não ficar atrás, começou a correr atrás do tempo perdido e viabilizou a vacinação em território nacional, em todo o território nacional, porque antes estava limitado ao Estado de São Paulo, porque era uma articulação, era um trabalho feito pelo governador, então governador de São Paulo. Então, nesse contexto, naquele contexto da pandemia, sim, a atitude de Augusto Aras foi deplorável. Em relação aos ataques à democracia, aí já é um ponto que a atuação vai para o questionável, porque naquele contexto não se sabia exatamente, e eu estou dando o benefício da dúvida para o Augusto Aras, talvez ele gozasse, ele gozasse, não, ele tivesse em mãos informações privilegiadas, as quais nós, enquanto sociedade, não temos, e aí a atuação passaria para o âmbito do deplorável, mas ele poderia ter sido mais duro em momentos ali em que parlamentares, em que agentes do Executivo Federal e o próprio Presidente da República atentaram contra a democracia. Claro, isso aqui é um tanto quanto... É mais cômodo da minha parte fazer essa análise agora, porque vira uma espécie de engenheiro de obra feita, é só olhar para trás e ver o que foi o 8 de janeiro, o que foi tudo aquilo, mas eu acho que existiam elementos que colocavam, em especial da experiência dos Estados Unidos, que o caminho normal daquele questionamento seria uma depredação dos poderes, como aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil. Augusto Aras não teve essa perspicácia por algum motivo, e acabou deixando a coisa correr frouxa. Num ponto digno de aplauso de sua trajetória, foi o esvaziamento correto dentro de uma institucionalidade, agindo passo a passo, sem uma ruptura brusca, daquilo que chamamos de lavajatismo dentro do Ministério Público Federal. Nós sabemos o quão perversa foi a estratégia lavajatista de perseguição política, tendo em vista um crime que acontecia, sim, a corrupção acontecia dentro da Petrobras. Isso, para mim, é evidente. Contudo, a forma como os procuradores tocaram o trabalho, capitaneados pelo ministro da Justiça Federal, o então ministro Sérgio Moro, ministro, o então juiz, depois ministro, agora senador, mas o então juiz da Justiça Federal, Sérgio Moro, a forma como os procuradores tocaram a lavajato, foi nefasta para a institucionalidade brasileira. No mesmo sentido, Aras, Augusto Aras, agiu de forma bastante correta, elogiável, naquilo que foi o desmonte dessa operação que se revelou um câncer. A Lava Jato, sim, ela se revelou um câncer para o Brasil, para a institucionalidade, e quase, por um triz, a Lava Jato nos levou a derrocada da democracia com um golpe fascista, que foi tentado. Porque, sim, Jair Bolsonaro é herdeiro direto do trabalho da Lava Jato. Então, Augusto Aras abraça toda essa complexidade de pontos questionáveis, deploráveis e elogiáveis. Mas, agora, a gente já olha para o amanhã. Quem vai assumir essa cadeira de extrema relevância, uma cadeira que é considerada um ponto nevrálgico da institucionalidade do Brasil? Agora, quem será o indicado pelo governo Lula para ser o novo Procurador-Geral da República? Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. Eu começo na maciota, no sapatinho, na humildade total, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal. Você que é o Pranquete Paraqueras, meu filho e minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal. Sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações e é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando eu pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Todo dia tem vídeo novo por aqui, meu filho. Por favor, inscrição na fita. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito fácil, mas principalmente é muito barato, é muito pouco pra você, representa muito pra mim. Clube de Membros na fita, sim, Clube de Membros, três reazinhos, velho. O que são míseros, módicos, cretinos, insisto, muito pouco pra você, três reazinhos, mas que representam muito pra mim. Entra aí no Clube de Membros, cara, é importante demais pra que o YouTube reconheça você entrando, se transformando em sócio torcedor do trampo aqui do canal. Muito obrigado ao Lucas Itamar, querido Lucas Itamar, que sempre colabora, sempre fortalece, mandou um valeu ontem, aquela gorjetinha no vídeo do Queiroz. Muito obrigado, Lucas Itamar. Forte abraço, meu velho. Valeu pelo valeu. Bora agora falar do outro pilar importantíssimo da defesa do jornalismo independente feito aqui no YouTube. As empresas que patrocinam, que apoiam, que investem, que colaboram com o jornalismo independente feito aqui no YouTube. Seja você também uma delas, a patrocínia aqui, mande um e-mail aqui e vamos fechar um patrocínio aqui no canal, porque isso é importante demais. Este vídeo de hoje é patrocinado pela Intercept Tecnologia. A Intercept é a inteligência artificial e soluções de ponta para aumentar a lucratividade do seu negócio. Você vai ganhar mais dinheiro com inteligência artificial. O recado da Intercept está lá no final do vídeo. Confere lá, por favor. Bora voltar à questão do Augusto Aras. O site Poder 360 fez aqui uma prestação de contas. Perdão. Colocou assim, em números detalhados, quantas denúncias foram apresentadas, quantos inquéritos instaurados, quantos processos relacionados à COVID, quantas manifestações junto ao TCE, a gestão de Aras nesses quatro anos teve e está colada aqui embaixo. A gente tem que avaliar como que o Aras chega e como que ele tenta. Ele articulou publicamente por meio do seu Twitter a permanência por mais dois anos. A recondução é infinita, viu? Enquanto o presidente reconduzir, está tudo certo. Não tem teto para o cara ser procurador-geral da República. O presidente indica, o Senado endossa e aí a pessoa fica dois anos podendo ser conduzida a de eterno. Augusto Aras tentou sua recondução. Como é que funciona isso? A gente tem, desde a redemocratização, essa tentativa da corporação, dos procuradores federais, de elaborar uma lista triplice de sugestão para o procurador-geral da República, para o cargo de procurador-geral da República. Fernando Henrique Cardoso sempre ignorou isso aí. O Brindeiro foi o procurador dele e que era chamado por nós da imprensa. Naquele momento, eu não trabalhava na imprensa ainda, somente nos dois últimos anos. Eu comecei a trabalhar no jornalismo no ano 2000, quando eu estava na faculdade. Então, eu me recordo que a gente chamava eles, nós da imprensa, de engavetador-geral da República. Era o termo usado junto ao Brindeiro. Depois, a partir do governo Lula, cria-se a tradição totalmente informal, mas o PT, por ser um partido oriundo do sindicato, ou seja, vem de organizações de corporações, ou seja, corporativistas, e o que é, se não uma indicação de uma corporação para aquele cargo, para a própria chefia. O PT começou a catar a indicação do mais votado da lista tríplice. Isso nos levou, levou, inegavelmente, a um empoderamento dessa corporação que resultou na Lava Jato. Eles achavam que era favas contadas, não precisava mais se preocupar com isso, que estava tudo certo. Temer já começou a mudar isso depois da tragédia de Lava Jatista, que foi, ele pegou um dos nomes, os três indicados, não o mais votado, que no caso, quem foi indicado pelo Temer foi Raquel Landin, vocês se recordam. Raquel Dodge, perdão, Raquel Landin é jornalista, Raquel Dodge. A Raquel Dodge foi indicada por Michel Temer. Entra o governo Bolsonaro, ele não reconduz Raquel Dodge, e pega Augusto Aras, independente da lista, ou seja, Jair Bolsonaro é quem rompe aquela tradição, que se mostrou sim o equívoco, equivocada, de pegar os três nomes da lista. Um dos três nomes, ou mais votado os três nomes. Augusto Aras, ele permaneceu no governo Bolsonaro. Quando Bolsonaro perde a eleição, Lula assume, ele também muda de postura, ele começa a ressaltar mais o seu lado de lealdade, suposta lealdade, quem não se recorda aquele discurso dele, democracia, eu te amo, te amo, te amo, democracia, e também o seu papel junto à Lava Jato, junto ao desmatelamento, necessário desmatelamento, da Lava Jato, tentando uma nova recondução. Isso não foi bem aceito pelo PT, à exceção do PT da Bahia, o forte PT baiano, lembrar que a Bahia hoje é um dos pilares do Partido dos Trabalhadores em âmbito estadual. Então, nesse sentido, Augusto Aras teve o endosso ali de uma parte importante do PT, mas insuficiente para bancá-lo. Hoje, na disputa, encontram-se dois nomes, um mais simpático, junto ao... a ministros ganharam relevância junto à Lula, que é o Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o Gonê é a pessoa em que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes depositam suas fichas. Por outro lado, Bigonha é o nome que o Partido dos Trabalhadores trabalha para que seja indicado ao PGR. Isso deve acontecer nos próximos dias. A cadeira não fica vaga, ela é ocupada pela procuradora substituta, uma procuradora que, inclusive, já elogiou o trabalho de Moro da Lava Jato, ela quem vai sentar na cadeira do Aras até o Lula indicar. Depois da indicação do Lula, é preciso que o Senado ratifique esse nome. Isso é ruim? Olha, não necessariamente, porque só o Gonê Branco e Antônio Bigonha, só para deixar claro os nomes deles. Então, o Paulo Gonê Branco é que é bancado pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes e o Antônio Carlos Bigonha é bancado pelo Partido dos Trabalhadores. O que acontece? Normalmente, até fazer essa indicação, o presidente já vai negociando junto com os senadores, isso vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Por quê? Fazendo esse acordo político evita-se um desgaste de apresentar o nome e ele ser vetado pelo Senado. Então, essa articulação já é feita pelo procurador ali, vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, eles vão se articulando junto aos ministros, perdão, junto aos senadores e aí o Senado, quando chega para votar, já tem mais ou menos encaminhado aquele nome que será aprovado. Eliseta Ramos, que é o nome, Eliseta Ramos é o nome que vai assumir internamente a PGR até a indicação e aprovação do Senado. Vamos colocar aqui oito pontos que o jornal Globo listou como marcantes da passagem de aras pela PGR. O alinhamento ao Bolsonaro foi o primeiro. Lavajatismo há de passar, ou seja, a sua atuação pelo isolamento e depois pela desconstituição da Operação Lava Jato. Terceiro ponto que o jornal Globo destacou, quando ele entrou na disputa pelo STF, ali naquele momento que André Mendonça foi indicado e aí ele tomou uma geladeira tremenda do Senado Federal, em particular de Davi Alcolumbre, Augusto Aras tentou ali ser indicado para o SGR. Outro ponto, ele começou as investigações dentro da própria PGR, o que também foi questionado ali durante a pandemia por outras pessoas. Ele processou o professor da USP Conrado Ubner, que eu acho que é um dos textos mais críticos ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República. Ele moveu um processo contra esse professor por chamá-lo de Pós-Geral da República. Ele quase saiu no tapa com o Procurador da República, no caso, numa reunião que estava acontecendo no MPF. o Aras levantou, colocou o dedo em riste para o Procurador nível de freitas e levantou para descer o cassete no cara. Só que o pessoal apartou. E o discurso democracia eu te amo, sabe? Além da promoção da subprocuradora bolsonarista Lindora Araújo, muito próxima a Flávio Bolsonaro. Esse é o oitavo ponto que o jornal Globo lista. Também a matéria está colada aqui, tanto no Poder 360 quanto no Globo para você ler. Você vê que é uma gestão com pontos elogiáveis, pontos questionáveis, como coloquei no início do vídeo, pontos deploráveis, mas que nos levam a um novo, a tentativa de construir um novo modelo. Já que aquele modelo do engavetador-geral da República, do Fernando Henrique Cardoso, não funcionou. O aceite, a lista tríplice do Ministério Público, dos procuradores, também não funcionou. E agora a gente tem essa tentativa de buscar um nome nos quadros do Ministério Público que estejam alinhados politicamente ao Presidente da República e também ao Senado Federal. Vamos ver o que isso nos reserva. Eu acho que um ponto que a gente poderia pensar seria a impossibilidade do PGR para aumentar a autonomia, para evitar o fenômeno Aras que se alinha primeiro ao Bolsonaro, depois tenta se alinhar à Lula visando a sua indicação ou ao Supremo Tribunal Federal ou à PGR, colocar o cargo de PGR. Primeiro, uma proibição de recondução. Poderia se estender isso por três anos o mandato do Procurador-Geral da República, mas sem a possibilidade de recondução. E também a impossibilidade dele ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso garantiria uma autonomia maior de trabalho àquele que vai para o PGR sem que o cara fique sonhando em permanecer naquela cadeira ou mesmo galgar para o Supremo Tribunal Federal como já aconteceu com outros PGRs ao longo da história. Por exemplo, não, Gilmar Mendes foi a AGU. Perdão, estou confundindo. Gilmar Mendes não foi PGR, não. Ele foi a AGU. Então, eu falarei uma bobagem aqui. Essa seria a minha sugestão para que a gente tivesse mais independência da pessoa colocada no cargo com um mandato um pouco maior de três anos e evitando que evitando o alinhamento que a pessoa queira ser reconduzida ou então ir para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero saber a sua opinião. Comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Por favor, comentário aqui embaixo. Chegou até aqui? Like, meu filho. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sua sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei do Clube de Membros lá atrás. Entre você também para o Clube de Membros. Faça como o querido Lucas Itamar e mande o seu valeu. Ei, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Valeu, por favor. E tem também o Pix. O Pix é pablocoça arroba gmail.com Pix, 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 Pix. Opa, batido no microfone. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado do Brasil, meu filho. Por favor, Pix na fita. Bom, uma ótima terça-feira para você. Fique agora com o recado da Intercept Tecnologia e termino com o clássico. É nóis. Eu quero apresentar hoje para você a Intercept Tecnologia, que é uma empresa fundada em 2010, cujo foco é fornecer soluções avançadas para otimizar processos, aumentar a eficiência e agregar valor para você, cliente. é inteligência artificial para melhorar o seu negócio, meu filho. Por exemplo, para quem é do agro, a empresa oferece soluções para otimizar o trabalho, aumentar a produtividade, diminuir perdas e garantir maior lucratividade. A mesma coisa vale para quem mexe com o maquinário pesado, que demanda muita energia elétrica. A Intercept cria a solução tecnológica perfeita com cálculos precisos para dimensionamento e análise garantindo projetos seguros e eficientes para você. Os caras também prestam serviços em TI com profissionais qualificados que fornecem suporte técnico, dão consultoria e desenvolvem sistemas personalizados para você. E o principal, se liga, a Intercept desenvolve inteligência artificial para o seu negócio. Vamos supor que você trabalhe em uma indústria e não tenha a menor ideia de qual é a vida útil de cada peça do maquinário, por exemplo. Se algo ali pifa, você tem um problemaço em mão, você tem que parar tudo, é um baita prejuízo e tudo mais. Pois é, a Intercept pode criar um mecanismo de inteligência artificial para monitorar o desgaste do equipamento para uma manutenção mais precisa sem desperdício de vida útil e também diminuindo as chances de interrupção do processo industrial. Olha só que vantagem, os contatos dos caras estão listados aqui embaixo, peça um orçamento e confira. Intercept tecnologia é inteligência artificial e soluções de ponta para o seu negócio, minha filha. Música 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 Música